Perdeu o pai Ficou pequeno, ficou estreito E perdeu o pai, perdeu o pai, perdeu o pai Canal Pagodão Relíquia E perdeu o pai, perdeu o pai, perdeu o pai Subiu, 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 subiu O pai se é pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Subiu, 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 subiu É que o cara mudou de morada, cara vem no boteco da cena Todo mundo tá à sua procura, vacilando a quebrada, ganhando o ensino O cara mudou de morada, cara vem no boteco da cena Tô tudo na sua procura A pergunta que não quer calar Ficou emprestado por quê? Ficou fiado por quê? Ficou emprestado por quê? Ficou Ficou emprestado por quê? Ficou fiado por quê? Ficou emprestado por quê? Deixa eu ver, se a galera sabe cantar Ele disse que a gente ia se bater, canta a liberdade Sua casa caiu, meu rapaz Se vacilar, perdi, hein? Ele disse que a gente ia se bater Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Já sabe cantar, meu rapaz Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Subiu, 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 subiu O cara não mudou de morada Na final do técnico das caixas Todo mundo tá só pra procurar A segunda pebrada, a galera desce O cara não mudou de morada Ela teve meu botão na cita Já não tem baixinho Tengo emprestado, por quê? Tengo fiado, por quê? Por quê? Por quê? O acionou Tengo fiado, por quê? Tengo emprestado, por quê? Ele disse que a gente ia se bater Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, perdeu Perdeu, pai Sua cara caiu Perdeu, pai Perdeu, pai Deixar esquentar, meu rapaz Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Ficou pequeno Ficou estreito Ficou estreito Ficou, ficou, ficou Ficou estreito Ficou Sua cara caiu Mas então não vendeu Ficou pequeno Ficou estreito Ficou pequeno Perdeu, pai Pierdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Sua cara caiu Meu rapaz Rrapaz Rapaz Perdeu, pai Viu as Awk!!! Receita meu rapaz Perdeu! Perdeu, perdeu, perdéu! Subiram, 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 subiram Subiram, 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 subiram Subiram! Perdeeven! Jair me ajude aí, me ajude aí, Jair Pra começar com a energia maravilhosa Faz exatamente o que a gente pede aqui Bala M3 Joga a musinha em cima aí E agora bate na palma da mão, liberdade E joga a musinha aí, deixa eu mandar um beijão, viu, nega? Beijão e um abração a todos, um beijo a você Um abração a todos os braços Esse moleque, vivo no gueto, sangue no outro, liberdade Música Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Música Vai ser um derrubado Eu cago, eu te descarado Eu disse, vai ser derrubado Bota a casa pra cair, pra cair, pra pedir pra pagar Bala M3 Música Tem um malandro na área que quer me pegar Imagina esse passo, ainda tu se ligue na ideia que eu vou te mandar Eu disse, vai ser derrubado Bota a coelha de descarado Vai ser derrubado Bota a coelha de descarado Mais uma vez, joga baixinho aí, eu quero ver a galera cantar com a gente Eu vou lhe contar o meu dia a dia, pois eu vou sempre estar com ele Olha que tem um aluno na área que quer me entregar Bota a liberdade Eu disse, vai ser derrubado Eu cago, eu te descarado Eu disse, vai ser derrubado Beijão, hein? Beijão, hein? Prepara o café que eu vou botar, viu? Você é derrubado Se eu derrubado E aí, irmão? Vacilando na minha quebrada Se eu cago, ei Se eu derrubado Todo mundo vai, vai, vai Eu vou lhe contar o meu dia a dia Tô na correria, mas olha que tem um mundo na área que quer me pegar Mas se esse passo é dado, se liga e nem quer que eu vou te mandar como é que é O triste vai ser derrubado, o cacuete descarado O triste vai ser derrubado, o cacuete descarado Se liga e nem quer ser derrubado, o cacuete descarado Se veste curioso Eu vou recontar no meu dia-a-dia, tô na correria Olha que tem um mundo na área que quer me pegar O triste vai ser derrubado, o cacuete descarado Vai ser derrubado, o cacuete descarado Se derrubado, o cacuete descarado Se liga e nem quer ser derrubado Vou recontar no meu dia-a-dia, tô na correria Vou recontar no meu dia-a-dia, tô na correria O triste vai ser derrubado, o cacuete descarado Se liga e nem quer ser derrubado, o cacuete descarado Se liga e nem quer ser derrubado, o cacuete descarado Quem fala muito vivo é muito vivo Vamos pilota! Vou levar você Vou levar você Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar você Vou levar você Vem, 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 Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, negora Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha E a mulher bulosa, ela entra na roda e não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Que mulher bulosa Ela entra na roda e não quer mais sair, sabe que é gostosa Foi muito boa de papo, quer me iludir, mas sabe que eu tô com carinho Daquele jeito você vai se amarrar, se pedir Codinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Sabe aonde, mãe? Sabe aonde, mãe? Aqui ó, aqui ó Aqui ó, é bem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó Hoje é bem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó Ô mulher do rosa Ela entra na rock, não quer mais sair Sabe que é gostosa Foi muito boa de papo, quer bem nos dias Ela entra na rock, não quer mais sair Sabe que é gostosa Foi muito boa de papo, quer bem nos dias Mas sabe que eu tô com carinho Daquele jeitinho você vai se amarrar Se fingir Levar mulher do rosa Ela entra na rock, não quer mais sair Sabe que é gostosa Foi muito boa de papo, quer bem nos dias Sabe que é gostosa Foi muito boa de papo, quer bem nos dias Mas sabe que eu tô com carinho Daquele jeitinho você vai se amarrar Se fingir Vou te dar Tome todinha, daninha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha, tome todinha 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 tome tod Coração Tá tudo acabado Tá tudo acabado Tá tudo acabado Fica aí Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar você Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar você Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar você Tem mulher que usa a D Tenho mulher que usa Tenho mulher que usa Tenho mulher que usa A briga é chanta Eu disse todo enfiado Eço defiado Eço defiado Eço defiado Eço defiado Eço defiado Eço defiado Tô defiado Estou defiado Estou defiado De que tem um moleque usa peito De um moleque usa Moleque usa peito De um moleque usa Eu me liberte Liberte-a-lhe Eu disse todo enfiado Todo enfiado, todo enfiado Todo enfiado Todo enfiado, todo enfiado Joga baixinho aí Alô minha galera, massa Deixa aquele grande abraço, família no estilo, hein? Ô meu patrão Valeu meu preto Valeu meu patrão Deixa eu passar aqui rapidinho Pra você seguir seu caminho, viu? Não vou incomodar muito não, vai ser errado Jogue duro aí, viu? A galera que tá cansada Eu vou deixar pra você A que quer cansar, eu vou levar Vou levar, valeu? Jogue duro Ô que tem moleque usar B Tem moleque usar G Ô que tem moleque usar B Tem moleque usar G Tem moleque usar G O que tem moleque usar G É verdade, meu senhor Eu disse todo enfiado Tô enfiado Tô enfiado Tô enfiado Tô enfiado Tô enfiado Tô enfiado Eu quero que façou E o zapê Tem moleque usar G Tem moleque usar G E a louca Tem moleque usar G 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 Isso é algo diferente Se você quer coisa dura Sai do chão aí Que coisa dura Olha a quebra dela E que coisa dura Ela quer coisa dura Você quer coisa dura Eu tô mitoso 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 Você gosta de doce Você gosta de bala Esse amor diferente Que na verdade estorga Eu tô mitoso 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 Tome, tome, tombe, come Tome, 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 tome Só as caixões Mas eu não gosto das gatinhas, eu só gosto das cachorras Cachorra, cachorra, cachorra Gosto das gatinhas, também gosto das cachorras Então eu vou lá te, lá te, lá te O que eu tô fazendo vai me, lá te que eu tô passando Eu te disse lá que eu tô passando Eu tô passando É que eu não gosto das gatinhas, eu só gosto das cachorras É que eu não gosto das gatinhas, eu só gosto das cachorras Então, lá te, lá te, lá te Eu te disse lá que eu tô passando 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 Que, 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 que eu tô passando Eu te disse lá que eu tô passando Eu te disse lá que eu tô passando Eu te disse lá que eu tô passando Das gatinhas, das cachorras Em verdade, bate, bate, bate que eu tô passando Mala, M23 Eu tô passando, eu te ensinar que eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando, bate, bate Tinha cachorra, bate que eu tô passando Eu tô passando, bate, bate Olha lá que eu tô passando Olha o balanço, pode ser Que vai no pau de ser Olha o balanço, pode ser Eu disse que vai no pau de ser Que balanço, pode ser Vai no pau de ser Olha o balanço, pode ser Que vai no pau de ser Eu sou Eu sou Eu sou do mal Vou te comer, vou te comer, vou te comer E que vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu sou do mal 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 Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou seu lobo mau Eu sou seu lobo mau Vou te comer, vou te comer, vou te comer Liberdade sai do chão E quem vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Aqui ó Vê que ela gosta de frente, ela gasta de lado Ela gosta de frangassado Frangassado, frangassado Pregaçado Ela gosta de frente, ela gosta de lado Pregaçado, pretaçado, ela gosta de lado Pregaçado Você gosta de frente e de lado Peral, parodão, reliquete Pembalna, palmadinha, palmadinha, palmadinha E na palma de 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 palma Olha aí, olha o cavalinho, hein? Montou, sentou, cavalou Cavalou, cavalou, cavalou Cavalou, cavalou, cavalou Sentou, cavalou Cavalou, cavallou, cavaleou Sentou, sentou, sentou Cavalou, cavaliou, cavaliou V running yeahball, banho, 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 banho Eu disse ae ae a rachadinha Eu disse ae a droga no contrabaixo Ae a rachadinha Pode ralar, pode ralar, pode ralar Pode ralar, negona Pode ralar, neguinha Pode ralar, pode ralar Pode ralar, pode ralar Pode ralar, pode ralar Pode ralar, pode ralar Pode ralar, neguinha Pode ralar, neguinha Pode ralar, mandinha Pode ralar, pode ralar Dilupe o rachadinho Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Quem tá gostando, dá um gritão aí Olha que eu lembro de você, otário Quando não sabia o que era TV, barulho e mentira Gravado o CD Muito medo do DVD Lembro de você, otário Quando não sabia o que era TV Nem tinha gravado o CD Muito medo do DVD Liberdade canta aí E o otário vai ter que engolir O Epideto mexe se pra cabir O que é 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 o Lembro, lembro de você Quando não sabia o que era a TV Que tinha gravado o CD O DVD Lembro de você Quando não sabia o que era a TV Que tinha gravado o CD O domínio deve ter Sai do chão, sai do chão, sai do chão É que o pau-pau-pau tá com medo aqui Que eu gasto a mais gente vai caminhar Que eu gasto a mais gente vai caminhar Que eu gasto o seu, faço o meu, faço o meu Ai, mano, faço o meu, faço o meu Rico, 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 rico Que eu gasto o meu, faço o meu Vai ser legal Vai ser legal Faço seu, faço seu, faço seu, pra te ver, caio Doce o meu, doce o meu, doce o meu, fazer o legal Ei, caramba, um bocado em mim Tontiton, tira, tira Tontiton, tira, tira Tontiton, tira, tira Tontiton, tira, tira, tira Tontiton, tira, tira Tontiton, tira, tira, tira Machina do Tombacho Então tira a mão, tira a mão Aquele pá Que tá tão baixinho Que tá tão baixinho Quer colar, pai? Quer colar comigo? Comigo não cola Vai colar comigo e venceu Atividade Canal Pagodão Relíquia Um, dois, três, vai! Eu tenho que ser, viola tem que ser Sai do chão, sai do chão Eu preciso ter que ser, viola tem que ser Olha o pinote, venga, vem pra cá, vem pra cá Vamos pinotar Vamos pinotar Eu disse vamos pinotar Eu disse vamos pinotar Quer colar comigo? Comigo não cola Vai colar comigo e venceu Vai colar comigo e venceu Um, dois, três, um Viola tem que ser Viola me com a viola me com Viola tem que ser Viva aí, criosa Vamos, viota, viota Viota, viota Tem que ter alguém que quer se amar Tem alguém Botando o olho grosso em você Tem a fé que Deus é Pai O nada vai acontecer Tem alguém Tem a fé que Deus é Pai O nada vai acontecer Amai, amai Irmã, amarrou o Deus Joga muito, força legal Como se fosse real, joga no chão Amarra o olho grosso, joga no fundo do rosto Como se fosse Pisa aí, pisa aí, pisa aí E que todo mundo pisa, pisa, pisa Todo mundo pisa Pisa no olho grande Pisa no olhado Pisa, todo mundo pisa, pisa, pisa E que se todo mundo pisa, pisa, pisa Todo mundo pisa, pisa no olho grande E que se todo mundo pisa, 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 pisa E que se todo mundo pisa, pisa, pisa E que se todo mundo pisa, 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 pisa E que se todo mundo pisa, pisa, pisa E que se todo mundo pisa, pisa, pisa Todo mundo pisa no olho grande Pisa no olhado Pisa nos maus exemplos Principalmente de polícia que existe no Brasil Eu disse bem, eu te avisei Qual é a nova linguagem dessa galera Na moda agora, cala a boca, você já morre Tá liberado do parmão e tudo pode Tudo pode, tudo pode E ninguém quer mais Sem mover e nem ficar de cheiro Depois não adianta disfarçar Sei que você quer Sei que você pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Eu disse pode quebrar Pode vencer Vai me matar Pode, 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 pode Eu tô quebrado Pode, 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 pode Eu vou estourar Pode, 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 pode Eu disse pode quebrar Pode vencer Em cima de mim você vai me matar Com a mão na cabeça você disse Outra na cintura você disse Com a mão na cabeça você disse A outra na cintura Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode quebrar Pode quebrar Em cima de mim você vai me matar Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Violeta, violeta, violeta Vai Flavinho Quando minha banda passar vai jogar, vai empurrar e você vai pedir Arrego Eu disse arrego Eu disse arrego da mora Arrego, como é que é? Arrego da mora Arrego da mora Arrego da mora Vem Flavinho, vem Flavinho Quando minha banda passar vai jogar, vai empurrar e você vai pedir Arrego da mora Arrego da mora Arrego da mora Arrego da mora Eu disse arrego da mora Arrego da mora Agora sim, agora sim Você que fica mentira Não sabe até qual é Saia de baixo, lá vem o arraso, balando estrutura e o coração Saia de baixo, lá vem o arraso, balando estrutura e o coração Quando minha banda passar vai jogar, vai pua e você vai pedir Arrego da mora Arrego da mora Isso que eu fiz Arrego na mora Carrego na mão, trago doce pivete Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na budinha, vou de frente, vou de costas Puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapo na budinha, mas eu vou do papar Pocadinha, tia, tia, tia Que pocadinha, hein? Pensa a Deus, ó Pocadinha, pocadinha Ela gosta de tomar bocadinha Vai de miserável Pocadinha, pocadinha Pocadinha, pocadinha 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 Ela gosta de tomar bocadinha Pocadinha 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 Ela gosta de tomar bocadinha Trago doce pivete Ela gosta de tomar bocadinha Covimia Pocadinha Pocadinha Mous Pitneys É academia no verão, hein? É ele adesivo Dividindo o mesmo Marcelo, o mesmo pavilhão Amizade por dinheiro, não se troca não Pra gente se encontrar nessa quebrada do gueto Descosta não, vacilão, vacilão É melhor ficar em dia Fica ligado, fica ligeiro Eu te sei covardia, covardia Fica ligado, fica ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Eu te sei covardia, covardia Fica ligado, fica ligeiro Manda pipoca, dá sua ideia que eu quero outro e manda pra ela É melhor ficar em dia Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Que eu te sei covardia, covardia Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Dividindo a mesma cela, o mesmo pavilhão Amizade pro dinheiro não se troca não Pra gente encontrar, que é prara do dedo No disco, gostarão, gostarão É melhor ficar ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Eu disse que é covardia, covardia Fica ligado, fica ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Você Vai! E você mexe, 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 mexe Você mexe, mexe, mexe E diga que bale, bale, bale Quando desce E você mexe, mexe, mexe Bale, bale, bale Quando desce E você mexe... Vai mexendo Quebra-lo Vai mexendo Que me deixa assim, sem opção Cheio de tesão, amor E você mexe, mexe, mexe Pule, pule, pule Quando desce, põe E você mexe, mexe, mexe Pule, pule, pule Quando desce, põe E você mexe, mexe, mexe Pule, 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 pule Cai por cima de mim Pule, pule, pule Quando desce, põe Mas ela só quer o que? Eu não quero Mas ela só quer ficar, 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 ficar Desse jeito assim não dá, não dá, não dá, não dá E essa história deve Tô agora a perguntar Quem quer quebrar, quem quer somar Quem quer quebrar, quem quer somar Quem quer quebrar, quem quer somar Você me deixa assim Sem opção, cheio de tesão, amor E você mexe, mexe Pule, pule, pule Quando desce, põe E você mexe, mexe, mexe E você mexe, 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 mexe Pule, pule, pule Quando desce, põe E você mexe, mexe, mexe Pule, pule Quando desce, põe Cai por cima de mim E você mexe, 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 mexe Pule, pule, pule Quando desce, põe Vai, vai, mas ela, mas ela, mas ela só quer ficar, 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 ficar Desse jeito assim, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá E pra essa história terminar, ou agora eu pego o pé Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vou dar um beijão a todas essas meninas gostosas Obrigado pelo carinho Vai, 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 falou que vai comer feijão na cara de vocês também Vai mexendo o bumbum, quebrando o bumbum, vai mexendo Você me deixa assim, já sem opção, cheio de tesão, amor E você mexe, 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 rebola, cola e cola e quando desce, vai, fica por cima de rima de E você mexe, 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 cola, cola e cola e quando desce, vai, fica por cima de rima de rima E você mexe, 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 cola, cola e cola e quando desce, vai por cima de rima 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 de r É o cara anda se queixando que tá enxergando mal Não sabe o que fazer, já tá chegando o carnaval Mas fique de boa, eu vou te dar o óculos de grau Mas preste atenção no que eu vou falar No meio da avenida, o bicho pega Pega pra você, enquanto só você não vê Bote o seu óculos na mão e tudo rola confusão Bota no olho, bota no olho, negão Bota no olho e saia dessa confusão Bota no olho, negão Quem bota primeiro é que se sai de boa, irmão Bota no olho, negão Bota no olho, negão Bota no olho e saia dessa confusão Bota no olho, negão Bota no olho, negão Essa vai dar o que falar que nem pra capim Bota no olho Bota no olho Bota no olho, negão Bota no olho, negão Bota no olho, negão Bota no olho, negão É o cara tá se queixando que tá enxergando mal Não sabe o que fazer, já tá chegando o carnaval Mas fique de boa, eu vou te dar o óculos de grau Eu passei atenção no que eu vou falar No meio da avenida quando eu vou me superar E te pega pra você E quando só você não lê Bote o seu óculos na mão E quando o óculos pulsão Eu disse bota no olho, negão E bota no olho, negão E bota no olho e saia dessa confusão Bota no olho, negão Bota no olho, negão Bota no olho, negão E bota no olho e saia dessa confusão Bota no olho, negão Bota no olho, negão E bota a primeira que se está de boa É o cara tá se queixando que tá enxergando mal Meu parceiro, um abração Parabéns pela composição A gente vai trabalhar ela Mas fique de boa, eu vou lhe dar o óculos de grau Eu passei atenção no que eu vou falar No meio da avenida quando eu vou me superar Quando pega pra você E quando só você não lê Bote o seu óculos na mão Eu disse bota no olho, negão E bota no olho, negão E bota no olho e saia dessa confusão Legal E bota no olho, negão E bota a primeira que se está de boa E vou, negão Bota no olho, negão E bota no olho e saia dessa confusão Legal Bota no olho e saia dessa confusão E bota no olho e saia dessa confusão E bota a primeira que se está de boa De curião da guitarra Que fala o fim desse tal caguete Preste atenção como é que é Ele foi e deu Ele foi e deu Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Que ela vai descer com a mão aí Eu vou fazer uma pergunta Quero ver sua resposta Vai ter que entrar no suílio do corpo Alô, polícia militar, abraço Preste atenção que eu vou quebrar Quebra-tunição 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 Eu vou dar pra ficar no suílio Você vai descer com a mão aí Vai descer com a mão aí Vai descer com a mão Vai descer com a mão aí Vai descer com a mão aí Vai descer com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Com a mão, 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 com a mão Com a mão, 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 com a mão Quebra a condição Quebra a condição Quebra a condição Quebra a condição O quebra todo éAR O quebra todo éAR Surubão, 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 surubão Gasta do surubão Surubão, surubão Surubão tá pegada legal Surubão, surubão Surubão, surubão Surubão, surubão Surubão tá pegada legal Surubão, surubão Eu que amo naquilo, aquilo na mão 씩 Bota aí, bota aí Bota, bota Bota a pagodão que ela gosta Receba a pagodão que é boa Filote a pagodica, ela gosta Pagodão que ela gosta Ela gosta O futebol que se pagodão que é bom Bota, bota, bota Olha o pagodica Receba, receba, receba O bicho nem pegou e a madeira de tudo Filote a pagodica, ela gosta Falou, 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 filote a pagodica, ela gosta Que passou, que passou Pegou na gostosa um beijão Que passou, que passou O punho do que passou Que passou, que passou Que passou, que passou E arrasou Que passou, que passou Foi no time do que Esse é demais, esse é demais E já passou de nove horas E a área tá sinistra Vida, vida E aqui se fica na guarida Vida, vida Oh, fica na guarida Fica, 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 fica Fica, fica, fica Jogão na guarida Vida, vida E aqui se fica na... Fica, fica Segura o trio, motrou Segura o trio, motrou Segura o trio Oh, tis de uma atividade Que viveu no alongamento O alongamento O alongamento O alongamento Tem que desfazer qualquer atividade Tem que ter alongamento, hein O alongamento O alongamento Existe antes de uma atividade Tem que ter alongamento O alongamento O alongamento Vai sair do alongamento Vai sair do alongamento Vai quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra se acabar Vai nascer Vai nascer, quebrar Vai nascer, vai quebrando Vai quebrando Vai nascer, vai quebrando Vai quebrando Vai nascer, 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 vai quebrando Vem mexendo Beijo, meninas Gairo Oh, oh, oh Canal Pagodão Relicânico Eu sei que nesse momento Tem muitas mulheres que já fecharam o olho Porque às vezes mesmo As que são casadas Pensam Entrar entre quatro paredes Com algum menino da família mexendo Então a gente faz de conta Que esse sonho vai virar realidade Agora que estamos bem próximos ao outro Vamos se entregar e se ouvir a diga assim A gente joga na cama Dizendo que me ama Fazer a moça cama Vem, vem, vem A gente joga na cama Dizendo que me ama Fazer a moça A gente joga na cama Vai na batera Vem, vem, vem Vem, vem Vem me jogar na cama Dizendo que me ama Fazer a moça cama Me matar de prazer Vem me jogar na cama Dizendo que me ama Fazer a moça cama Pra hoje só pra passar Pra que? Pra fazer Pra que? Pra como? Pra fazer Pra fazer O que é isso? O que é isso? Eu quero agressão Eu quero agressão Eu quero agressão Agressão Mas eu Pau 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 CIDADE NO BRASIL Eu só quero fazer Amor gostoso com você Fazer que eu quero Fazer, fazer Amor gostoso com você Fazer, fazer Até o dia amanhecer Fazer, fazer Vai lá, vem me jorando na cama Dizendo que me ama Fazer o almoço à cama Vem matar de prazer Kiko, pega essa raia aí Essa raia aí Eu sou desistião Você é a nossa pena hoje Eu só faço pra você Eu disse pra fazer Fazer, fazer Fazer Faz aí, faz aí, faz aí, mãe Fazer, fazer Vai me gostar do que papai gosta Fazer, fazer Amor gostoso com você Fazer, fazer Até o dia amanhecer Fazer, fazer Amor gostoso com você Fazer, fazer 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 Eu adoro fazer Fazer Eu adoro fazer Fazer Eu adoro fazer 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 Primeira levada da Brex Subiu de pé Que eu quero Fazer Quatro e cinco Quatro e cinco Fazer Mas já tinha noite caiu Mas não se lembrou Que a atitude era Olha qual foi Olha qual foi Olha qual foi Vestilando Eu sei que essa flor é daquela Eu sei que essa flor é daquela Eu sei que essa flor é daquela Que a flor é daquela Eu sei que essa flor é daquela Qual foi seu? Qual foi seu? Qual foi seu? Qual foi seu? Quer ficar no chão? MP3 Você quer? Você quer? Você quer? Quer ficar no chão? Quer ficar no chão? Oi, Anderson Não me pirra se assim Não faz assim, meu briga Pois fica encurralado Fico sem opção Mas quando eu te pego a negona Não me pirra se assim Não faz assim, meu briga Pois fica encurralado Fico sem apreensão Mas quando eu te pego a negona Ela quer ficar na sala Quer ficar na cozinha Quer ficar no quarto? Quer ficar no chão? Ela quer ficar na sala Quer viver na cozinha Quer ficar no quarto? Quer ficar no chão? Você quer ficar no chão? Quer ficar no chão? Quer ficar no chão? Quer ficar no chão? Então Esse que quer ficar no chão? Céu, 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 então Céu, 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 céu Para a bora ficar no chão, viu? Para a bora ficar na cozinha, meu moeiro Você quer? Quer ficar no chão Quer ficar no chão Que ela quer ficar na sala, quer ficar na cozinha Quer ficar no quarto, quer ficar no chão Ela quer ficar na sala, quer ficar na cozinha Quer ficar no quarto, quer ficar no chão Você quer ficar no chão, quer ficar no chão Eu quero ficar no chão, eu quero ficar no chão Então já Já, 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 já Já, 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 já Só descer, vai descer, muda, 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 desce Desce, não, desce, óbvio Desce, puf, muda também Fique, vai dançar, vem, vai dançar, vem, vai desce Já, 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 já Joga a paixão, joga a paixão, hein Joga a paixão, joga a paixão Presta atenção, eu sei que tem muitas mulheres Que adoram ficar na sala Querem porque querem ficar na cozinha E adoram ficar no banheiro, no quarto, no sofá Eu não era que o bom Tu vai mais ou menos assim, ó Tu me piaste assim, não faz assim Pois fico alado, fico sem opção Mas quando eu te pegar Ô maninha Não me piaste assim, não faz assim Com o leitão Mas quando eu te pegar Me torre Quer ficar na sala, quer ficar na cozinha Quer ficar no quarto, quer ficar no chão Só quer ficar no chão Só quer ficar no chão Só quer ficar no chão O chão, o gelo no chão O chão, o céu, o gelo no chão Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica, fica, fica Fica aí O gelo no seu banheiro Vou dar mais caminho que o Júnior desafiou o diabo, hein? Sim, sim, sim Com a mão na cabeça perdendo a linha Vai no chão, Maria, dê uma raladinha Vai no chão, Maria, vou ter uma mexidinha Vai no chão, Maria, dê uma raladinha Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, Maria, dê uma raladinha Vai no chão, Maria, dê uma mexidinha Vai no chão, Maria, dê uma raladinha Ele se sabe, liga sim Eu só liga sim Eu só liga sim É que ele se sabe, liga sim Eu só liga sim E eu só liga sim Só me liga assim Só me liga assim Mas no meio da folia No meio da folia O cara é curi e faca E o boso casinha Só me liga assim Bote crédito e liga Eu disse, nego, bote crédito e liga Eu me liga assim Eu me liga assim Só me ligar 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 assim E mudou da folia Folia, telefone, toca, pouco, canquinha Só me liga, só me liga 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 Soca, soca Soca, soca Soca Olha o gru É isso aí É madeirado e baiaco Olha o gru Olha o gru Tá formado, já bota, quente, se liga, danado Olha o gru Tá formado, só você tem que ir Olha o gru Tá formado, já bota, quente, se liga, danado Olha as cabeças aí As suas cabeças Não invadir no gueto O estilo favela mudou com o conceito Não invadir no gueto Parece uma de mulher Eu não Tô com de confusão Segunda a banda no chino, chega na parada Joga, 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 joga Eíssebra, joga, joga, ciminное Segunda a banda no chino, chega na parada Segunda a banda no chino Chega na parada Olha o grudo, tá vomado, já tá quente, tá quente se liga Olha o grudo, tá vomado, já tá quente se liga Olha as cabeças, só as cabeças Tendo estilo favela mudando o conceito Deixa só as cabeças Olha as cabeças, só as cabeças Filho preferível Se liga Se liga Se liga Regue Diga Jonas-SCRE Jonas-SCRE 1, 2, 3 Mas menina, saí, saí Mas esse chucu, chucu, chucu Gostou, liberdade, vagabana, 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 vagabana Chucu, 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 saí de banda Chucu, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu É chucu gostoso Chucu, chucu Mãe, que que malte Viado, viado Que negócio é esse? Mãe, que que não tem Uma fantasia de amor Que liga minha mentira Sembra do tempo Ninguém tem assim É uma cultura assim Não importa dia e hora Não importa dia e hora Se qualquer lugar pega fogo É teu amor Suco, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu Gostou, caralho Chucu É teu cu É teu cu Gostou Chucu, chucu É teu cu Gostoso Chucu, chucu E agora yıl caę quantity E agora é teu cu do povo Chucu, chucu Filha de amor, se liga, 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 eu sou o sonho do fogo Tudo que tece, é uma loucura, se fico, não importa a dia nem hora Não importa a dia nem hora, se fico, não importa a dia nem hora E qualquer um que quer fogo, é teu amor Tchucu, tchucu, ser liberdade vai no tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu Agora é tudo de novo Tchucu, tchucu do povo Tchucu, tchucu Tchucu gostoso Tchucu, tchucu Tchucu do povo Tchucu, tchucu É tudo gostoso, G Ela se adora, ela se adora Agora eu quero ver Música nova da família do estilo Bota no olho Música nova da família do estilo Música nova da família do estilo Bota no olho É, o carão tá se queixando que tá aí chegando mal Não sabe o que fazer, já tá chegando o carnaval Mas fique de bom, eu vou te dar uma cruz de grau Masta sem atenção, porque eu vou falar No meio da avenida Não vou me sofrer Chega pra você Enquanto só você não vê Bote o seu ombro na mão Enquanto rola a confusão E bota no olho Bota no olho E bota no olho E sai até essa confusão Bota no olho E bota no olho Quem bota primeiro É que se estende e dói em mão Bota no olho Bota no olho E sai até essa confusão Bota no olho E bota no olho Quem volta primeiro é quem se sente, meu irmão É, o cara anda se beijando que tá enxergando mal Quem sabe o que fazer já tá chegando, tá lavado É, fique de bom, eu vou te dar o óculos de carral Mas não tem atenção, porque eu vou falar No meio da avenida quando o mundo enxergou pegar O mundo pega pra você E quando só você não lê Bote o seu óculos na mão E quando rola a confusão E bota no olho, e bota no olho E bota no olho e saia dessa confusão E bota no olho, e bota no olho E quem volta primeiro é quem se sente, meu irmão E bota no olho, e bota no olho E bota no olho e saia dessa confusão E bota no olho, e bota no olho E bota primeiro é quem se sente, meu irmão Bota no olho, se você sai com seu óculos É de grau, vai enxergar melhor Bota no olho, eu disse bota, moleque Bota no olho Bota no olho, bota no olho Não sou o fogão, mas se eu voltar Curra a cabeça dele, quebra ele e se liga Não sou o fogão Liberdade na paz e bota, bota no olho Bota no olho, bota no olho, bota no olho Caralho! Eu não sou copo mas eu vou dar Na cabeça dele Faz coisa aí, faz coisa aqui Polo tudo aí Faz paz! 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 Vou dar pra você, então vou dar pra você Fica assim no final de dormir... ele quer ver... Que a massa vai empurrando a liberdade Pega o suíco Eu não sou não Eu não sou pó Mas se eu voltar Na cabeça dele, que vai se ligar Sobra isso Pura a liberdade E a massa vai ter que suíco E não poderiam os paus De novo Que 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 é? Que 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 é? É problema de no estinébuco Eu vou fazendo as coisas De liberdade negra De morena, hein? É problema de no estinébuco Joga baixinho Mãe, ô mãe Tem você, menina Menina, menina de bolinha Você é demais, hein? O quê? Humildade zero sua, hein? O quê? O que fecha? Canal Pagodão Relíquia O que fecha? Você tava lá, foi? Você tava lá no Minamu Vuc? Quem tava no Booking Verão? Esse aí! É! Booking Verão foi a mina no estilo lá também Alô, Cabeludo? Cabeludo? Eu quero fazer assim, ó Vamos fazer de conta Que a galera do Vitória tá lá E a galera do Bahia tá aqui Quando eu contar E chegar até três Vocês vão de um contra o outro Mas por favor, na paz, hein? Um, dois, dois Um, dois Um, dois, três, três Eu disse É pobre, Marigão É brrrr E boa E boa É próprio Segura baixinho aí Eu disse Eu disse Vai pelo mundo em casa, milho capetinha Ainda que me lembra do rá E passa a frente Vai para a frente, vai se amando Digo que 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 Chilo Marília Praca, paca, 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 paca Vaca branca, paca, paca Digo que Chilo Marília Praca, paca, paca, paca Ainda que Chilo Marília Praca, paca, paca No mundo de ideia, minha atitude é de ouro Olha no mundo de ideia Eu disse banho de sol Suigão, suigão, suigão Suigão, suigão Suigão, suigão Suigão, suigão Vando suiga, suiga, suiga A menina vai no suiga Suiga, suiga Vando suiga Mãe de sol, quem gostou dá um gritão Toda sexta-feira pela União de Nazaré E nos me desce, nos espere Que a gente vai descer a avenida Brocando com as encabuladas Daquele jeito Daquele jeito, Daniel Daniel, Daniel Daniel Camaco Como é que é, Gil? Como é que é, Gil? Gil, Gil Mais um negócio do Como é que chama isso aqui? Olha aqui, eu já vi você Para agora é quando eu E mais agora é quando eu Você na cabeça aí E mais agora é quando eu Curiou na guitarra E aí Pivete Marquinhos, vai aléteca no chão Pivete Pipoca, vai aléteca no chão Pivete Guiú, Pivete Guiú, Pivete Guiú Pivete Guiú, Pivete Guiú Pivete agora não doeu, toca meu suílio Eu quero ver as meninas, alemão na magia Pivete Guiú, Pivete Guiú Chau, 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 Chau Você mozinha na cabeça, mozinha na cabeça Aí mozinha na cabeça, c cuentiva Mas jálà, vai mexendo Pivete Guiú Continha Pivete Guiú Daquele jeito Feito Liberdade, obrigado Obrigado a todas as meninas Um abraço a todos os brothers Quer banana? Banana, banana, banana Olha a banana! 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 Real carro da economia! Passando na sua porta! Eu quero meu trio aqui no meio! Olha a banana! Olha a banana! É o Jaime de Queiroz! Olha a banana! Já comi! Vai! Eu disse muito obrigado, otário! Eu vim agradecer! Tá me dando ibope agora Depois que me viu na TV! Mas fiquei chateado! Por você era um cara bacana! Dinheiro do seu ventre! Dinheiro do seu ventre! Eu tive que dar três opções, otário! Vem cá, liga o povo! Vem cá, Jinho! Canal Pagodão Rebicad! Tida do seu ventre! Mas ele só quer o que, viu? Só quer o que, Jinho! Só quer a banana, mano! O que é que a gente tem que fazer, né? Só que... Faltou a banana! Faltou a banana! O chiclete! O chiclete já tá aqui! Mas se ele quiser pegar a banana Ele vinha pegar aqui, ó! Aqui, ó! Mas você só pedia! Faltou a banana! E aí? Pois, ó! Puma? Pumiguito! Tina Hanno! Puma? Puma? Camarote Eu disse, muito obrigado, otário Eu vim agradecer Comitando em golpe agora Por assim, era um cara bacana Te desejo, eu vou te chegar de você Só pedi a banheta Te desejo, só pedi a banheta Então come se eu sair Tome que, tome que Tome que, tome que Tome que, tome que Tome que, tome que Um, dois, violino Alô, Érica, aquele abraço Brasileira, Zaria Gil quebra, Gil quebra, Gil quebra Chega 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 E, oi, oi, oi É isso De onde você handa, confessou Meu Deus Que banana seu sacana Tome 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 Tome! 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 Tome!